Sem ação não tem transformação. Olha aí, 18 horas, hora da V Maria. Não é à toa que a gente escolheu esse horário para o vídeo estar saindo. É uma hora abençoada e que a paz, o amor, faça parte de todos os lares, de todos os corações. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Seja bem-vindo, bem-vindas. E eu estou com ele aqui. Ontem ele passou mal, mas hoje ele está aqui. Novinho, novinho, novinho. Isso aí, galera. Estou aqui. O que aconteceu ontem, Rafa? Ah, então. Eu falei no final do vídeo lá. Não sei explicar, não. Eu comecei a passar mal e eu dei uma apagada lá. Você viu que eu estou sentado, senão eu tinha caído. É, na verdade. É, depois eu melhorei. Na verdade, você acabou desmaiando, né? Sim, sim. Acabou ali. Ficou uns três minutinhos apagado. Mas está aqui, graças a Deus, né? É inteiro hoje. Mediunidade está, ó, fluindo, está abrindo, hein? Nossa, não é fácil, não. Tem que se proteger mesmo, tem que rezar bastante, tem que se cuidar. E é isso, né, gente? A mediunidade, as energias, né? Ela pega cada um. Cada um tem uma forma, né? De lidar com aquilo. Tem um suporte, né? Então, por isso que a gente tem que estar bem equilibrado ali para conseguir mesmo controlar a situação. E olha aí, gente, tá? Você tem algum recado? Opa, tem recado, sim. Vamos lá, então. Vamos de recado. Pessoal, ó, o recadinho do livro aqui embaixo, ó, o Pix do livro. Você que tem interesse em adquirir o livro, faz esse Pix aí. E no mesmo número, você manda seu nome, endereço e o comprovante, beleza? Quem não tem Pix, também tem aí a conta da caixa. Você pode fazer transferência ao depósito bancário para adquirir o livro. Pessoal, só um pouquinho de paciência, tá? Que nós estamos aí com um volume grande. O pessoal tem mandado, ah, não visualizou minha mensagem ainda. Nós vamos visualizar. Ninguém vai ficar sem o livro, não, tá bom? Só um pouquinho. Aguenta um pouco aí que nós estamos correndo aqui. É isso aí, gente. O primeiro lote acabou. Mas o segundo lote está chegando aí para a gente. A gente já vai estar enviando aí para vocês, tá? Então, quero agradecer a todos, né? Que compraram o livro. Todos que têm pretensão de comprar. Que com certeza vai conseguir. Fica tranquilo. Todo mundo vai, né? Quem quer ter o livro aí na sua casa, vai conseguir obter. A gente está mandando rodar mais e assim vai. E eu quero agradecer. Quero agradecer de coração porque eu não esperava, né? Que a gente ia conseguir fazer tantas tiragens de livros. Então, muito obrigado, gratidão. Que esse livro consiga mudar aí a vida de vocês. Leia, faça os exercícios, faça as orações, né? Para que você possa trabalhar, né? O seu todo, o seu eu todo aí. Para você conseguir transmutar as energias, equilibrar, entrar em conexão com o universo. O universo é Deus em ação. E você vai ter grandes respostas. Eu tive, eu tenho para a minha vida. Por que você não vai ter, né? Mas para isso você tem que ler, você tem que colocar em ação. Não é um dia jogar o livro na gaveta, não. Você tem que estar fazendo isso constantemente para que a sua vida possa mudar. Gente, eu estou saindo daqui agora. Estou indo para o supermercado comprar cestas. A gente não tem falado das cestas, que a gente vai começar agora. Muita procura, muitas pessoas realmente precisando. A gente vai lá investigar primeiro se a pessoa está realmente precisando para depois levar. Então, da mesma forma que a gente não engana ninguém, a gente também não quer ser enganado. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso, né? Então, a gente procura sempre saber o histórico, o porquê, o que está acontecendo. Ver certinho se a pessoa está realmente precisando. E eu, mais uma vez, preciso da ajuda de vocês. O que a gente tem é muito pouco. Tanto que vocês vão ver lá, o que a gente tem, a gente vai comprar. São poucas cestas. E o volume de pessoas, a quantidade de pessoas que está precisando é bastante. Então, eu conto com vocês mais uma vez. Vamos continuar com a nossa campanha, né? Vamos continuar com o nosso amor no coração. O ano passado a gente conseguiu... Para e pensa. Quantas pessoas a gente conseguiu levar uma cesta, né? Quantas pessoas a gente conseguiu ajudar? Então, vamos nos unir de novo. Vamos levar amor. Vamos levar comida na mesa desse povo que precisa. Pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. É um momento, vai passar. Mas, enquanto isso ainda não passou, eles precisam da nossa ajuda. Assim como os nossos irmãos desencarnados. E também, né? Os nossos irmãozinhos aqui que estão passando por dificuldades. Então, eu conto com vocês. Não importa o valor. Pelo amor de Deus, gente. O que importa é você criar, tomar uma atitude, colocar Deus no coração, enfiar a mão no bolso e colocar lá. Um real muda a história, tá? Um real muda a história. A cesta custa quanto, Rafa? 109,90. Se eu for lá com um real, vai ser o quê? 108,90. Ou 109. Né? Então, você vê que como um real muda a história, é um real a menos. Aí, se a gente faz aquela campanha que a gente sempre fez, né? De nos unirmos, a gente traz ali 10, 20 cestas para poder ajudar aí os nossos irmãos. Então, eu conto com vocês mais uma vez. Já dou gratidão, porque eu sei que vocês estão ali comigo. Nós estamos juntos aí na mesma caminhada. E vai dar tudo certo. E vamos lá, né? Agora, ajudar os nossos irmãos aí. Esse relato. Nossa, esse relato mexeu muito comigo. É muito triste. Eu estive já dando uma pré-olhada no espelho. Não aparecem coisas boas, não. Mas vamos, né? A gente está aqui para isso. Para lidar com tudo que vier. E com fé em Deus, a gente vai conseguir. Muito obrigado. Vamos lá, vamos assistir. Vamos vibrar. Anderson, através de você conheci o verdadeiro sentido do perdão assistindo seus vídeos. Eu estou conseguindo voltar à vida novamente. Pois eu estava morto por dentro e com o coração cheio de ódio. Meu nome é Paulo Eduardo da Silva. Hoje moro em Belo Horizonte. Mas na época que perdi minha filha e netos, eu morava na Grande São Paulo. Sou viúvo. Minha mulher se chamava Laís. Ela foi morta ao reagir a um assalto. Com a Laís, tive uma única filha. A Maria Eduarda. Criei minha filha e por opção não quis me envolver com mais ninguém. Minha filha aos 17 anos conheceu um cara no qual se apaixonou e junto com essa paixão veio muita dor e tristeza para mim. É uma pena que os filhos não ouvem os pais. A paixão da minha filha custou a vida dela. Fiz de tudo para atrapalhar esse relacionamento. Mas não adiantou. A Maria Eduarda acabou fugindo com esse rapaz por nome de Fábio. Foram quatro meses que eu quase enlouqueci sem saber onde minha filha estava. Até na polícia eu fui. Pois pai e mãe sempre pensam no pior. Depois de quatro meses, minha filha chegou em casa toda roxa, toda espancada e como se isso não bastasse, ela também estava grávida. É horrível para um pai que criou a filha com tanto amor que nunca levantou a mão para ela ver um bandido fazer isso. Minha filha teve meu neto, Matheus. Essa criança trouxe alegria para dentro da nossa casa. Minha filha com o nascimento do meu neto parece que esqueceu o Fábio. Quando a paz voltou, Fábio começou a infernizar. Depois de dois anos ele aparece, querendo ver o filho. Disse que tinha sido preso. Disse que amava toda aquela lábia de bandido. Minha filha voltou para ele novamente. Mais uma vez dei conselhos. Implorei para que ela não saísse de casa, mas não adiantou. Depois de sete meses, a história se repete. Ela volta para casa grávida novamente e toda machucada. Eu ia atrás dele, mas minha filha impediu. Nesse dia, Maria Eduarda me fez um juramento que nunca mais iria atrás desse homem. Isso confortou meu coração. Mais uma vez, ficamos sabendo que ele foi preso. Assim, pude ficar mais em paz. Eu não sei o que o Fábio aprontou com a minha filha, que ela pegou um ódio mortal dele. Mudamos de casa, bairro e tínhamos planos de sair de São Paulo. Mas, infelizmente, não deu tempo. Quem saiu de São Paulo só fui eu. Depois de dois anos preso, Fábio estava de volta nas ruas. Minha filha estava feliz. Encontrou um rapaz bom, trabalhador, que a amava de verdade. E ainda cuidava dos filhos dela como se fossem dele. Fábio, sabendo disso, veio louco atrás da minha filha e acabou nos achando. Foi um escarcel na porta da minha casa. Ele apanhou do Rodrigo, o namorado da minha filha, e nos ameaçou. Um mês depois, o mal veio sobre minha família. Minha filha saía para buscar meus netos na escola e não apareceu mais. Anderson, eu vivo nessa agonia até hoje. O Fábio foi morto pela polícia e eu não pude perguntar o que ele fez com a minha filha e os meus netos. Pois tenho certeza que ele sumiu com eles. Ele jurou ela de morte. disse que se ela não voltasse para ele, ela não seria mais de ninguém. Quando fez nove meses que ela desapareceu, eu tive um sonho, onde ela veio e me abraçou junto com meus dois netos e me pediu para eu viver e ficar em paz. Anderson, Tenta se conectar com a minha filha. Quero saber o que realmente aconteceu com eles. Como eu disse, através de você, aprendi a perdoar. Por mais que me doa, eu perdoo o Fábio em nome do Mestre Jesus. Gratidão, Anderson. Me ajude a ficar em paz. Que lindo, né gente, que é o perdão. Olha só, né? O Paulo Eduardo, ele conseguiu superar a dor e conseguiu perdoar. E olha só, o Fábio assassinou aí a Maria Eduarda, os dois meninos, abriu os corpos deles, tirou os órgãos para fora, o espelho e mostra isso, tá gente? Olha. Nossa, barulha. Passou alguém aqui e colocou pedra dentro. Olha a frieza desse homem, né gente? Olha a capacidade que o homem teve, né? De pegar o próprio filho, né? A mulher, abrir o corpo deles, tirar os órgãos, colocar pedra dentro e costurar. Colocar esses corpos num bote e levar no meio do rio e jogar para afundar, para os corpos não serem achados mais. É muita frieza, né? É muita frieza. E olha só, um dos filhos, tá? Não é do Fábio, e o Fábio sabe disso. O Fábio, ele judiou muito dessa moça, da Maria Eduarda. Ela apanhou bastante. Ela não escutou aí o conselho do pai, né? Filhos, escutem seus pais, né? Nem sempre que eles dizem não, eles aconselham. Não é para atrapalhar o caminho de ninguém, mas sim para tentar alertar vocês. Pai e mãe sente, né? O perigo, pai e mãe sabe das coisas e quer o melhor para os seus filhos, né? E olha só, ela caiu na garra desse homem aí que acabou com a vida dela. Então, ele também colocou aí o seu melhor amigo, né? Para ter relação com a Maria Eduarda. E foi aí que ela ficou grávida. Ela carregou isso com ela. Ela também sabia que o filho, que o menino mais novo não era filho do Fábio. E morreu, né? Levou isso com ela. Era por isso que ela criou tanto ódio. Ela criou tanto ódio aí do Fábio. Justamente por essa situação. É um vídeo delicado. Vai ser bem complicado da gente fazer. Conseguir essa comunicação porque Maria Eduarda, os filhos, né? Já estão aí no plano de tratamento espiritual. A mãe dela também já está no plano de tratamento espiritual. E só nos resta aqui para a gente tentar conversar vai ser o Fábio. Mas o Fábio é uma pessoa meio difícil de conversar pela vibração que ele está passando. É uma pessoa que pode mentir. É um espírito que pode mentir. É um espírito também que pode, ao mesmo tempo, virar e não querer falar nada com a gente. Mas, sem julgar, sem afrontar, a gente vai tentar aí. E também, né? Vibrar por ele mesmo que seja, né? Que ele usou aí a oportunidade que ele tinha de se tornar uma pessoa melhor. Ele usou para o negativo, né? A gente não vai julgar, mas vai tentar auxiliar aí. Depois colocaram as nossas orações. Esses barulhos que vocês, não sei se pegou aí. Ah, com certeza. Mas que vocês estão escutando, tá? É aqui dentro mesmo. Parece que tem alguém arrastando as coisas aqui. Parece umas pancadas do nada. É a vibração, são irmãos, são espíritos que estão aqui precisando aí da nossa ajuda. Bom, gente, eu tentei aqui, né? O Paulo nos passou uma relação aqui, onde tem a filha dele, os dois netos e também tem o Fábio, né? Que foi o grande causador de tanta dor e sofrimento. Tanto para ele, né? Como para os que foram vítimas dele. A própria família, vamos dizer assim. Os próprios filhos foram vítimas dele, do próprio pai. O único que me entra em conexão aqui, tá? É o Fábio. Até porque, né? A Maria Eduarda, as duas crianças, eles já estão em tratamento espiritual. Então, não tem como eu tirá-los do tratamento para a gente conversar. Então, vamos entender um pouquinho, né? O que o Fábio tem a nos dizer. Eu vejo que o Fábio já faz conexão comigo, já está aqui. Outros espíritos também já estão em torno de nós. E vamos tentar auxiliar, né? Que Maria seja, Maria de Nazaré seja a grande mãe, auxiliadora desses espíritos e intercessora a esse nosso trabalho, o Frei Luiz e toda a sua equipe espiritual. Em quantos espíritos vocês estão aqui agora, nesse momento? 11, ali. 11, ali. 11, ali. Confirma para mim, é isso? Sim, ali. Sim, ali. Vocês estão precisando de ajuda, de oração? Estou muito. Então, nós vamos, né, entrar em oração. Vamos colocar nossas vibrações agora em torno, né, de todos os irmãos que estão aqui. E eu quero que a espiritualidade me permita agora que eu possa conversar com o Fábio. O Fábio está aqui, pode ouvir, pode me falar, pode falar comigo. Desde que seja rápido, claro. Olha aí, né, gente? Vai ser uma conversa um pouco meio difícil, complicada, né? Pelo estado de vibração que o Fábio se encontra. Você aceita, Fábio, conversar comigo e me responder algumas perguntas? Fábio, conversar com o Fábio, conversar com o Fábio, conversar com o Fábio. Fábio, conversar com o Fábio. Fábio, conversar com o Fábio. Você está em sofrimento? Não, 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 não. Tô sim. Não, não. Sofrendo eu tô. Você, além desse sofrimento que você traz com você por causa, né, de tudo que você Vem causando Você Chegou a alguma conclusão de arrependimento? Ainda não Ainda não Ainda não Só sofro Você Confirma pra mim Foi você mesmo que tirou A vida da Maria Eduarda e dos filhos? Sim Sim, isso Você premeditou o crime? Você pode me responder? Foi você premeditou o crime? Sim Sim Premeditou o crime Você sabia que um dos meninos Não era seu filho? Não era meu sangue Você sabia disso? Não Claro Você cometeu esse crime Contra a Maria Eduarda e os filhos Por quê? Por motivo de ciúmes Obsessão Ciúmes Alguém pediu água Água de novo, né? É Foi isso? Foi ciúmes? Foi obsessão Que te levou A cometer esse crime? Claro Claro Você sentiu o prazer em Forçar a Maria Eduarda A ter relação com um amigo seu? E muita Muita E você sabia que esse filho, então, é do seu amigo e não teu? Sim Não era segredo Não era segredo Quando você saiu da cadeia e você viu que ela estava já namorando com outra pessoa E ela estava feliz, você sentiu algum tipo de ódio por isso? Sim Sim Você não queria vê-la feliz? Sim Não queria vê-la feliz Não queria vê-la feliz Sei lá Alguma coisa, sei lá, né? Não conseguia entender toda a frase Você batia muito nela? Sim Além da vida da Maria Eduarda e dos filhos Você tirou a vida de outras pessoas também? Tirei sim, vários Aqui no espelho, eu vejo uma cena muito ruim, muito triste, muito cruel Aonde você abre a barriga de cada um deles, da mãe, dos dois filhos Você tira os órgãos deles E você coloca pedra dentro deles Acaba costurando a barriga deles de novo E você coloca eles num bote E vai em direção ao meio do rio Você jogou o corpo deles dentro do rio? Eu joguei Joguei sim No rio No rio Você sabe me dizer o nome desse rio? O senhor E liga 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 Era essa a intenção, que os corpos afundassem e nunca mais fossem encontrados? Afundou Afundou, claro sim Você não consegue me dizer aonde é o rio? É rio Consigo Pode falar, se você souber o nome do rio Rio Piracema Faz tempo que isso aconteceu? É eu Estou falando Sim, faz tempo, faz Bom gente Aqui pelo espelho Pelo que os espíritos me passam O corpo não vai ser encontrado mais Já tem um certo tempo que isso aconteceu E os corpos não vão Então Paulo Eduardo Me surpreendeu Com a atitude Que ele tem de perdoar Isso é Maravilhoso É rico Não é pra qualquer pessoa Conseguir perdoar Diante de uma situação Igual essa que ele viveu Então Ele perdoa E Eu quero que o Paulo Agora Além do perdão Possa somente orar Porque a tua filha Os dois netos Eles se encontram no tratamento espiritual Eles já estão sendo aí tratados E esse espírito ainda não Esse espírito ainda está Até a gente tem uma dificuldade grande Pra conversar com ele É um espírito que está em total sofrimento Que ainda vai sofrer um pouco mais A gente vai perguntar depois Mas ele vai sofrer um pouco mais Já adianto pra vocês Pelo tanto de coisas De maldade A vibração que esse espírito se encontra Até pra gente se comunicar com ele Aqui através do Spirit Box Tá bem complicado Tá bem difícil A vibração dele tá muito baixa Você quer deixar um recado pro Paulo? O Paulo diz que te perdoa Quer deixar um recado pra ele? Diz pra ele Diz pra ele que eu errei Eu sei que eu estou sem luz Eu acho que é isso que eu entendi Se eu não estiver enganado aqui Foi isso que você falou? Sim Foi sim Você se perdoa? Você se perdoa? Se arrepende do que você fez? Sim Olha ele ali Tremendo Eu sei de quem você está falando Eu já vi aqui no espelho Que é o mesmo espírito que pediu água É isso? É ele Qual é o nome desse espírito que pediu água? É isso Talicinho Talicinho Ó O nome é Luiz Isso mesmo Aí temos um irmão aqui Pedindo água Isso é normal tá gente Entre os espíritos As almas Como vocês conhecem mais É normal eles pedirem água Eles terem sede Então é normal isso acontecer A gente não vai alimentar o Luiz Com água Mas a gente vai alimentar o Luiz Com as nossas preces Vibrações e orações Assim como a gente também vai fazer Com o nosso irmão Fábio Que está precisando muito Eu fiz questão de conversar com o Fábio Um pouquinho Não é porque ele cometeu todos esses crimes Que a gente não está aqui para julgar E sim para orar Quem pode julgar Somente Deus E a gente Trabalha nas orações Para que Deus consiga Mudar e transformar O coração Desse espírito Para que um dia Haja dentro dele O arrependimento E vamos orar aí Vamos vibrar pelos nossos irmãos Que estão aqui Eu vi que foi chegando mais irmão Nós estamos numa capela Como visita novamente E aqui tem muita vibração E fica aí né Mais um vídeo Mais uma oportunidade Da gente fazer o bem A morte não é nada Eu somente passei Para o outro lado do caminho Eu sou eu Vocês são vocês O que eu era para vocês Eu continuarei sendo Me deem o nome Me deem o nome de vocês Como sempre deram Falem comigo Como vocês sempre fizeram Vocês continuam vivendo No mundo das criaturas E eu estou vivendo No mundo do Criador Não utilizem um tom solene Ou triste Continuem a rir Daquilo que nos fazia rir juntos Rezem Sorriam Pensem em mim Rezem por mim Que meu nome seja pronunciado Como sempre foi Sem ênfase de nenhum tipo Sem nenhum traço de sombra Ou tristeza A vida significa tudo O que ela sempre significou O fio não foi cortado Porque eu estaria fora De seus pensamentos Agora Que estou apenas fora De suas vidas Eu não estou longe Apenas estou do outro lado Do caminho Você Que aí ficou Siga em frente A vida continua Linda e bela Como sempre foi Bendita São as nossas palavras As nossas preces As nossas súplicas Respeitando o processo De cada irmão Que história né gente Meu Deus do céu Que história Até que ponto Chega a mente humana Quando ela não está Numa vibração positiva Do amor e do bem Quando ela vibra na maldade Na energia maligna Olha o que que dá E eu gostaria de perguntar Quantos irmãos Quantos espíritos Conseguiu hoje Estavam aqui Precisando da nossa ajuda Passar aí para o plano De tratamento espiritual Tem de 25 Olha aí gente Eu falei que estava chegando Mais espíritos né Graças a Deus A gente agradece Por essa oportunidade De fazer parte Desse trabalho De vibrar De vibrar por esses irmãos Emanando né Aquilo que a gente Traz dentro do coração Aquilo que a gente Traz dentro da gente Que é amor e luz O que eles mais Precisa Tenho aqui também né A mãe Da Maria Eduarda né Ela estava precisando Muito também Eu fiz oração a ela Fiz oração a Maria Eduarda Aos meninos E eles todos já estão Encaminhados aí Ao plano de tratamento espiritual Tá Então a gente não vai Perguntar porque A gente não quer Interromper esse tratamento E o Fábio né O nosso irmãozinho Fábio Tanta maldade no coração né E depois que desencarna né Olha aí Continua ainda né Nesse processo de sofrimento O Fábio conseguiu Passar para o plano De tratamento espiritual Tá aí Eu falei pra vocês né A gente pergunta Por desencargo de consciência né Desencargo de consciência Porque na verdade Eu já sabia que Ele não iria passar Mas tá aí Não somos nós Que vamos julgar Fica as nossas orações Quem puder continuar Orando a esse irmão Um julgue Ore Orar faz bem Orar transmuta a vida da gente Quanto mais a gente ora Pelos irmãos Encarnados e desencarnados né Melhor A energia Que fica em torno deles Vai melhorando Trabalhando E uma hora eles vão chegar A algum caminho Que esse caminho Seja o caminho do bem O caminho do amor O caminho do perdão E o caminho da luz Gente Muito obrigado Por tudo que vocês fazem Por nós Muito obrigado Pelas orações Muito obrigado Pelo carinho Ah vou deixar aqui Para vocês A nossa caixa postal Muita gente Estava pedindo aí Então tá aqui Caixa postal Tá Quem quiser mandar Uma carta Alguma coisa Para a gente Na caixa postal Fica à vontade Gratidão E até amanhã Se Deus quiser Falou galera Valeu mesmo Até a próxima Deixa aquele super like Lá pra gente E é isso aí Muito obrigado Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti